Todo dia no compasso Ao pegar o elevador Um encontro por acaso E me calo de pavor Tantas vezes ensaiei me apresentar Qual seu nome, qual seu andar Me perco em meu silêncio Todo dia boa tarde Toda hora por favor Toda noite bom descanso Toda chuva que calou Toda chuva que calou Tanta coisa pra dizer e perguntar Qual seu nome, qual seu andar Me perco em meu silêncio Tanta coisa pra dizer e perguntar 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 Qual seu nome, qual seu andar Me perco em meu silêncio Me perco em meu silêncio Me perco em meu silêncio Me perco em meu silêncio